Oi Zarros, tudo bom com vocês? Eu vou mostrar o que eu vou fazer essa semana, porque vai ter muita coisa em dia, se preparem, tá bom? E eu vou mostrar, e eu tô estudando presteologia de novo, não aguento mais, e eu tô estudando tecido muscular. Eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem como é que... Se inscreve aqui embaixo, deixa seu like e chama todo mundo, tá bom? Ó, já coloquei aqui, a professora passou a estudar o direito de vídeo, e aqui ela deu a matéria. Coloquei uma coisa, então vamos lá responder esses questionários aqui. Ó, agora temos um ângulo bem melhor. Ó, agora temos um ângulo bem melhor e com mais luzes, pra o vídeo ficar super bacana, pra vocês. Vou começar a fazer o estudo dirigido agora, nesse momento. Ó, agora temos um ângulo bem melhor e com mais um ângulo bem melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver Só que ainda faltam Três perguntas Aí eu vou terminar de fazer Tudinho E talvez tenha mais coisa Eu vou ver lá no site de novo Eu vou imprimir e vou voltar aqui Que ainda O vídeo ainda não acabou Tá bom? Aproveita e se inscreve aí Tá bom? Oi gente Tudo bem com vocês? Então Hoje eu vou terminar o questionário De histologia E vou ajudar pra anatomia Vamos começar Tchau 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 maior. Vou colocar aqui pra vocês verem. Uma imagem. Agora eu vou estudar pra anatomia. E vamos lá. Tá um frio, gente. Que o meu dedo saiu dar uma preguicinha. Vou pegar meu mosquito. Fominha. Meu mosquito. Meu mosquito. Vou pegar ele. Já acabei de estudar pra anatomia. Agora eu vou imprimir o estudo de rígito que ela passou e vou fazer também. E aproveita e se inscreve no canal. Deixa um like, tá bom? Espero vocês se inscrevendo aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.